Por aqui passam mais de mil pessoas por dia. A maior procura do público é por eletrônicos. Os valores chegam a ser 30% mais baixos do que os preços de mercado. E quem compra acaba por ajudar dois institutos de Fortaleza, o IPRED e o Instituto Irmã Juliana Gali. Evandro Santos está satisfeito levando presentes para o filho e a esposa. Eu comprei aqui um brinquedo para o meu menino, bermuda, mochila, presente aqui para a mulher também. Foi barato mesmo? Compensou. E as instituições agradecem. De acordo com a coordenadora da feira, essa doação da Receita ajuda bastante no trabalho com as pessoas carentes. Esse valor que a Receita nos deu, que a gente consegue arrecadar em tão pouco tempo, nenhum outro projeto, nenhuma outra forma a gente consegue um valor desse tão rápido. Messias, presidente da instituição Irmã Juliana Gali, explica como as doações são benéficas. A gente vai reformar o prédio, os dois prédios, o poço, então contribuir a uma educação digna que acontece dos três anos, desde a creche até a nona série, com cerca de mil crianças atendidas diariamente nessa nossa instituição. Para o Instituto de Promoção da Nutrição e do Desenvolvimento, essa é uma oportunidade de garantir os projetos da instituição. Nós estamos trabalhando hoje a criança de 0 a 6 anos, amanhã vai ser uma criança de 24 anos, amanhã vai ser uma criança de 42 anos, e aí a gente está trabalhando hoje para a sociedade que nós vamos ter em Fortaleza amanhã. Para entrar no feirão, é preciso levar o RG e CPF. As compras podem ser feitas em dinheiro, cartão de crédito e débito. Podem ser parceladas em até seis vezes. O limite é de mil reais por pessoa. O limite é de mil reais por pessoa.